Ei meninos e meninas, beleza? Tiago aqui E bem-vindos a... Eu acho que já é o fim do canal Eu acho que é o primeiro mês do canal Desculpa aí pela produção sonora É a avó da minha irmã Bem galera, eu acho que é o fim do canal Sim, fim do canal Sei lá porque mais Vocês não estão se inscrevendo Vou dar dois meses pra vocês Dois meses Eu prometo que na série de julho vai ter muito vídeo, muito mesmo E vai começar a partir do dia 13 de julho Seguindo aí, se inscrevam e deixem o like Valeu, falou e... Tchau Tchau Tchau